A CIDADE NO BRASIL 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 Outro É muito bom, é muito bom. Olha a bora vinha, né? Não, não vai. Olha, a gente vai lá. A gente vai lá. E olha. Fotógrafo que tenho a minha casa. Não sabe. A minha escola vai para mim. Eu vou como encontrar que pegamos em casa, ele vai. Ah, a gente vai ver. Mãe 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 Chà Chà Các Chà 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 Compreende. Ah, não, não. Vamos! Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Ah, vamos lá. Oh, está bem, está bem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Oi, bebê. Oi, bebê. O bebê vai ficar aqui, não é? Boa, bebê. Boa. 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 Boa! Boa, bebê. Boa, bebê. Boa. É legal, gente. Isso é bom, cara, gente. É legal. Tinha que se abra a gente. Olha. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí